O assunto do momento é o Zika vírus, mas o mosquito Aedes aegypti também transmite a dengue e a febre chikungunha. Veja os principais sintomas dessas doenças. A Aedes aegypti, um velho conhecido que tem trazido novidades preocupantes. As autoridades de saúde estão em alerta para as novas doenças transmitidas pelo mosquito. Uma delas é a Zika. Está sendo inclusive relacionada aos casos de microcefalia em bebês. A situação é tão grave que nas regiões onde há a epidemia da doença, os médicos estão recomendando às mulheres que evitem a gravidez. Lamentavelmente é um programa realmente de anticoncepção para as mães não engravidarem, porque o risco de engravidarem em uma região onde existe uma endemia, uma epidemia desse vírus, é um risco muito grande para essas crianças. E lamentavelmente nós estamos formando uma legião de crianças que vão ter um retardo de desenvolvimento muito grande no nosso país. Estados do Nordeste foram os primeiros a registrar mães que tiveram a doença durante a gravidez e deram à luz bebês com microcefalia. A epidemia motivou o Ministério da Saúde a declarar estado de emergência sanitária em todo o Brasil na primeira quinzena de novembro. Desde então virou o assunto do momento. O síndico mandou uma notificação para a gente por e-mail, para a gente limpar a sacada. Você acha que está certo? Está certo. Ele pediu a limpeza da sacada lá ali, acabou de mandar o vídeo aqui, acabou de limpar lá. O Distrito Federal registrou pelo menos sete casos. Dois deles têm suspeita de relação com o vírus. As mães teriam vindo do Maranhão, Bahia e Piauí. No domingo, o mais recente. Uma criança do sexo masculino nasceu com microcefalia em um hospital particular de Itaguatinga. Apesar de ainda não ter sido confirmado se o diagnóstico do bebê está relacionado com o Zika vírus, a Secretaria de Saúde do DF está monitorando. Além dos casos de microcefalia em bebês, o Zika vírus causa febre baixa. Pontos brancos ou vermelhos na pele. Os olhos também ficam avermelhados. O paciente sente ainda dores nas costas, na cabeça e nas juntas. No DF, já foram registrados 13 casos suspeitos de febre pelo vírus Zika, sendo 11 descartados e 2 confirmados. A febre chikungunya é outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são mais parecidos com os da dengue do que com a Zika. A pessoa infectada pelo vírus começa a ter febre alta repentinamente. Depois, vem as fortes dores nas articulações dos pés e das mãos, dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. No caso da chikungunya, essas dores são muito mais intensas que na dengue. Este ano, o DF já apresentou 237 casos suspeitos de febre chikungunya. 222 foram descartados e 15 confirmados em pessoas que moram no DF e viajaram para outros países e estados do Brasil. Planaltina, Gama e Sobradinho são as regiões administrativas com o maior número de casos. A dengue é a doença mais conhecida da população quando o assunto é a Aedes aegypti. Há anos, as autoridades de saúde fazem campanhas de conscientização. Inclusive, agentes vão de porta em porta para mostrar que você precisa contribuir, mas o seu vizinho também. Ainda mais agora, com novas doenças relacionadas ao mosquito. Aqui neste apartamento no Guará, a família procura manter todos os cuidados necessários. Nada de água parada. Mas quando a gente vem aqui até a varanda, é possível perceber que a vizinhança nem sempre está fazendo a parte dela. Uma casa abandonada com a piscina virando criadouro de mosquito. Juliana já teve a doença. Precisou ficar 10 dias internada. Hoje, fica de olho até nas plantas. Nós trocamos a água com frequência, lavamos os potinhos, os recipientes onde estão guardadas. E aí, a gente tem esse cuidado. Inclusive, você colocou até um jornal ali. Sim, colocamos um jornal. Eu já tive dengue e sei o quanto é perigoso. É uma doença extremamente perigosa. E todos nós precisamos contribuir para que essa doença seja extinta. Piscinas, caixas d'água, pneus, garrafas, vasos de plantas, calhas e telhados. Qualquer objeto que possa acumular água precisa ser monitorado. O lixo descartado de forma adequada. Sacos bem fechados e colocados na lixeira. O quintal deve ser limpo frequentemente. Lotes vazios também. Este aqui em águas claras acumula grandes poças d'água. Nessa época de chuvas, a situação se agrava. O Aedes aegypti precisa de água limpa e parada para colocar os ovos. Quando eles eclodem, nascem larvas que vão virar o mosquito. Esse aí, todo preto, com listras brancas. Ele se alimenta de sangue. Por isso, pica quem encontra pela frente. Pessoas infectadas ou não. E assim acaba transmitindo o vírus. Sem mosquito, não tem doenças. O esforço tem que ser de todos. Tem que ter limpeza, né? Cuidado, que o pessoal não tem, né? Na sua casa, a senhora faz o quê? Ah, eu não deixo água empossada, não deixo lixo. Não jogar lixo, emborcar as vasilhinhas que ficam com a boca pra cima e pra baixo. Eu acho assim, se cada um fizer a sua parte, eu acho que facilita muito não bater essa doença. Belíssima reportagem preventiva. Parabéns aí à produção da Record Brasília e à Paula Lobão pela execução dessa reportagem, repito, tão importante pra todos nós. Eu só quero chamar a atenção do Estado. No caso aqui, o governo do Distrito Federal. É preciso que o governo também cumpra a sua parte, não é? Nesse ataque feroz ao Aedes aegypti. Por quê? Porque existem áreas públicas enormes na nossa cidade que não estão tendo esse cuidado devido do Estado. Ontem mesmo, mostramos aqui lá do alto o parque da cidade, com a antiga piscina de onda lotada lá de água, né? De chuva, chamando mosquitinho. Vem, mosquitinho! Vem, mosquitinho! Mostramos também ações das entrequadas comerciais. Enfim, é preciso, é preciso que o governo também, nas suas áreas públicas, faça o seu trabalho adequadamente. E você, morador, eu vejo que você vem se esforçando muito pra cumprir a sua parte. Isso é fundamental pra vida de todos nós. Receba com carinho a vigilância sanitária, não é? Eles vão dar explicações, vão mostrar como agir. Isso é fundamental. Você cumpre a sua parte, o vizinho cumpre a dela. E a gente vai espantar esse mosquito da nossa vida. No ano que vem ele volta, é preciso fazer mais prevenção. Mas nós precisamos pensar no agora. Porque a situação realmente está se complicando em todo o Brasil. E não é diferente aqui em Brasília. Com medo do Zika vírus, mulheres estão adiando o sonho de ser mãe. Para aquelas que já passam por tratamento, esperar pode diminuir a chance de engravidar. Pouco se conhece sobre o Zika. E para muitos, o que já se sabe, assusta. Com receio da microcefalia, a paulistana Fernanda adiou a gestação planejada durante dois anos. Uma doença irreversível, né? Depois disso a gente ficou com muito medo. Fernanda já até voltou a tomar anticoncepcional. A gente esperou tanto tempo, vamos esperar um pouco mais. Mas para alguns casais, adiar a gestação não é uma decisão fácil. Para mulheres que estão passando por procedimentos de inseminação artificial ou fertilização em clínicas de reprodução humana como esta aqui, esperar para engravidar, em alguns casos, pode diminuir muito a chance de sucesso no tratamento. Mulheres acima de 40 anos e as mulheres que antes estão já entrando num processo de falência ovariana, esse grupo, ele tem um impacto direto. O médico explica que por enquanto não há qualquer orientação da Organização Mundial da Saúde para os casais evitarem a gravidez. Mas que há uma solução para quem está em tratamento e teme o Zika vírus. A alternativa seria não engravidar e transferir o embrião congelado, depois de passar o surto. A gente não teria nenhum prejuízo nesse aspecto, exceto o prejuízo financeiro, porque existe um custo maior no tratamento. O Zika não mudou os planos da Thaís e do Rodrigo. O casal vai continuar o tratamento na tentativa de gerar o tão esperado filho. A gente já vem trabalhando isso na nossa mente já há dois anos, então tem muitos prejuízos. Acho que mais emocional do que tudo, então não compensa para a gente parar agora.